Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Tendências. Eu sou Paulo Henrique, mais conhecido como PH, analista de negócios do Sebrae São Paulo. Eu vou fazer minha autodescrição para quem estiver nos ouvindo. Eu sou um homem de estatura mediana, 1,68m de altura, cabelos grisalhos nas laterais, nas entradas, nas têmporas. Hoje eu estou vestindo uma calça social azul, uma camisa polo de listras laterais azuis e marrom. Estou sentado numa cadeira no estúdio de gravação do Sebrae com um fundo azul, com o fundo do fórum, do segundo fórum de diversidade e empreendedorismo e negócios. E hoje a gente vai falar sobre um tema dos mais importantes que são discutidos hoje em dia, que é a diversidade. E para isso a gente tem três convidados ilustres aqui, dos quais eu já agradeço a participação e a vinda. Carol Ignarra, CEO e sócia fundadora do Grupo Talento Incluir, Almer Nascimento, diretor da Associação da Parada de Orgulho LGBT de São Paulo e Jandaracy Araújo, conselheiro independente de administração fiscal de algumas grandes empresas, como o Instituto Inhotim, Future Carbon, Cunume, SA, Vale. E também é cofundadora do Conselheira 101, programa que visa a inclusão de mulheres negras e indígenas em conselhos de administração de empresas. Se vocês me permitirem, eu vou pedir para vocês também fazerem a autodescrição de vocês. Carol, se você puder começar. Obrigada pela oportunidade, eu sou Sebrae, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos de tamanho médio, eu visto um look todo roxo, camiseta e saia. Sou uma mulher cadeirante, a deficiência é uma condição que existe na minha vida há 22 anos, passei metade da vida sem, sofri acidente aos 22 e hoje eu já completei 45, tenho aí metade da vida rodando. Acho que é isso, né? De autodescrição. Muito obrigada. Obrigada a você. Carol, ao meio. Primeiramente, pegar, quero agradecer por essa oportunidade. É a primeira vez que a Parada LGBT de São Paulo participa do Fórum da Diversidade, então muito obrigado por essa oportunidade. E vamos à descrição, né? Eu tenho 65 anos, eu sou um homem cisgênero e participo da militância LGBT desde que eu cheguei em São Paulo, na década de 80. Enquanto eu sou do interior, no interior eu não tive essa oportunidade de sair, de fazer o out, mas chegando em São Paulo eu tinha todas as oportunidades para isso e é isso. Agora faço a minha militância dentro da Parada LGBT de São Paulo e estou aqui. Vamos participar juntos. muito obrigado. Obrigado a você, Almeida. Vamos andar assim? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite PH, obrigada ao Sebrae pela oportunidade. Grande prazer estar aqui com você, Carol, Almeida. Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, tenho uns olhos castanhos, uso óculos de formação cor de rosa, tenho cabelo cacheado, hoje está preso no rabo de cavalo, estou usando uma camisa cor nude, bem fechadinha. era isso. Obrigado, Janda. Me dá a liberdade de te chamar de Janda. Perfeitamente. Aqui a gente está entre amigos. Eu que agradeço vocês terem aceitado o convite. É uma honra para a gente do Sebrae contar com vocês três aqui. Bom, sem mais delongas, vamos começar? Carol, vou começar com você. Vamos lá. Diz uma coisa para gente, como é que surgiu a ideia de montar o grupo talento? Talento incluído, talento sênior, para quem não conhece. Sim, para quem não conhece também, temos mais outros dois negócios, um em estoque, um em hub. Vou explicar como é que tudo começou. Quando eu adquiri a deficiência, eu voltei a trabalhar na área que eu tinha me formado. Eu sou professora de educação física e eu dava aula de ginástica laboral. Eu trabalhava dentro das empresas já aqui em São Paulo, já tinha muitos contatos em RH e voltei a trabalhar nessa área. Por estar de novo nas empresas, quando chegou 2004, a legislação, a lei 8.291, a lei de cotas, ela começou a ser mais cobrada em 2004, e aí eu dentro das empresas, o povo queria me contratar. Eu ia trabalhar aqui. E eu falava, nossa, por que você quer me contratar para secretária? Eu não combino com essa profissão. Aí descobri a lei, fui entender a lei. Inicialmente, não fazia sentido para mim, porque quando eu penso na lei para mim, de fato, ela não faz sentido. E eu passei a entendê-la, me percebendo, coexistindo, quem é a Carol com deficiência numa sociedade com deficiência e as pessoas com deficiência, qual de fato é a realidade delas. Eu tenho muitos privilégios. Eu tenho o privilégio de estar numa família muito estruturada e que me deu super suporte e apoio quando a deficiência chegou. Eu tenho o privilégio de ter feito tratamento nos melhores hospitais de São Paulo e fui para Brasília fazer a reabilitação no Hospital Sara. Eu tenho o privilégio de já estar formada quando a deficiência aconteceu e o privilégio de trabalho bater na porta da minha casa para retornar ao trabalho. Então, quando eu penso em família, saúde, educação e trabalho, sou cheia de privilégios. Por isso que para mim a lei não fazia sentido. E na minha coexistência, eu percebendo a sociedade com deficiência, fez super sentido e comecei dentro das empresas a levantar um movimento chamado Movimento Incluir. E com a consultoria que eu trabalhava de qualidade de vida, eu comecei a atender fazendo pequenas palestras dentro da própria ginástica laboral. A gente chamava de ginástica inclusiva e assim eu fui percebendo que tinha um negócio. Daqui a pouco eu já fiz uma palestra para RH e fui percebendo que eu tinha que empreender. E aí, como é que virou o grupo? Eu fui para o Sebraio, eu e a Ju, minha sócia e minha melhor amiga, que até então era só a melhor amiga, a gente foi fazer o Empretec. E aí a gente fez a primeira palestra do Empretec. E quando... Por quê? Porque ela tinha um DA de negócio, um negócio montado, um CNPJ aberto, que ela foi também uma mulher cheia de privilégios, foi para a Colúmbia fazer o MBA dela em Nova York e voltou com a talento sênior aberta. Por quê? Porque ela pensava em fazer o que os Estados Unidos estavam fazendo aqui no Brasil, que é pegar profissionais executivos e executivas de mercado para atuar em pequenas e médias e nos ajudar no crescimento. Um part-time, um trabalho por projeto, um trabalho PJ, só que no Brasil isso não rolava, estou falando de 2008, né? Não rolava. Então, não deu certo para ela seguir com a talento sênior, por isso que ela estava pensando no Sebrae e eu pensando no meu negócio Movimento Incluir. Lá no café a gente juntou Movimento Incluir, talento sênior, fundamos a talento incluir. Que tinha mercado, porque assim, eu já fazia receita e eu não tinha empresa aberta. Então, já tinha mercado e ela ainda não tinha mercado. Então, ela continuou no banco que ela trabalhava e eu toquei a talento incluir por nove anos até ela chegar em 2017, que aí ela saiu do banco. Veio e a gente vem tocando a talento incluir e a talento sênior. Foi assim que surgiu a partir de uma história de amizade. O Sebrae tem muito a ver com tudo isso. Não só ali naquela reunião para o Empretec, mas no nosso dia a dia a gente usou muito, usa ainda, para dividir todas as dificuldades. Eu e a Ju somos muito, muito focadas para a entrega final do que a gente idealizou fazer. O que significa que baixa e dó, contrato, essas coisas mais burocráticas de empreendedor, a gente precisou, precisa ainda aprender muito. E o Sebrae está sempre do nosso lado para isso. E os outros negócios também são negócios sociais. O InStock é um banco de imagens de diversidade e inclusão. E o InHub é um marketplace que, na verdade, é uma grande comunidade para quando a pessoa adquire a deficiência, ela saber o que ela precisa de fato e a gente oferecer ali profissionais e produtos que sejam adequados às necessidades das pessoas quando se vêem pela primeira vez. Eu falo que todo mundo passa por isso, assim, de ter um tio, uma tia, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, que está precisando de uma cadeira de rodas e a gente não sabe para onde correr. Ai, está precisando tomar banho sentado, a gente não sabe aonde comprar aquele banquinho, qual que é o banquinho ideal. Então, esse é o grande negócio da InStock, da InHub. E foi assim que o grupo começou. Hoje nós somos 48 pessoas trabalhando nesses negócios todos. e vamos que vamos, né, empreender no Brasil. Eu falo que é desafiador, assim como ter deficiência é desafiador. Mas eu e a Ju somos mães e ser mãe é mais desafiador do que tudo isso. Então, quando a gente deu conta da maternidade, a gente dá conta do resto também. Legal, Ju. Ju não, a Ju está lá em Davos. Carol, é assim, conte sempre conosco, tá? Para desenvolver aí todos os negócios do Grupo Talento. Você falou da lei, né? Vamos falar um pouquinho da lei. A Lei 8.213 de 91, a gente está aí com 34 anos de lei, de cota da pessoa com... Eu vou falar uma coisa, não sei se você conhece, mas foi um termo que eu aprendi com uma pessoa que tem deficiência. E ela utiliza pessoa com habilidade diversa. E eu achei tão legal isso que eu passei a adotar. Então, eu vou me referir sempre à pessoa com habilidade diversa, tá? Então, a lei, ela tem 34 anos aí, a lei de cota, de contratação de pessoas com habilidades diversas, né? Hoje, em 2024. Queria te perguntar, como é que você avalia o cenário das empresas em relação à pessoa com habilidade diversa? Desde 91, quando foi criada, e hoje? Vamos falar do termo primeiro? Tudo bem a gente falar de habilidades diversas. Eu não me importo da gente falar pessoas com deficiência. E não me importo ainda mais, porque não é uma opinião minha. Pessoas com deficiência é um termo ratificado pela ONU numa convenção aqui no Brasil, em 2006, que vem influenciando outros idiomas, inclusive. Era disabled, agora people with disabilities. Era desabilitado, agora persona com discapacidade. Então, a gente começou a encarar a palavra deficiência com menos pesada, né? Uma palavra mais soft, é uma característica nossa. E tá tudo bem. Então, tá tudo certo a gente falar habilidades diversas, mas de verdade, eu acredito que todos os seres humanos têm habilidades diversas. E quanto mais específico a gente é, mais a gente entende do que a gente está falando. Essa é a minha defesa da terminologia, né? E aí, assim, a lei, ela é essencial para a gente chegar onde a gente chegou. É essencial para a gente continuar, porque por mais que a gente pense que está avançando o Brasil depois de 32 anos, cumpre metade dos números que a lei propõe. Então, não estou dizendo que a lei não é necessária, mas assim como a lei beneficia, ela também atrapalha. Neste momento que a gente tem outros movimentos de diversidade e inclusão avançando nas organizações sem necessidade de lei, a gente percebe que ganhamos um rótulo a mais, né? Então, a pessoa com deficiência é incapaz, é incompetente, é pessoa coitadinha e cotista. E aí, a gente vira meio que um café com leite dentro das organizações. Então, não estou dizendo que a lei não é necessária, mas a gente ainda tem mais este processo para trabalhar. Eu, de verdade, acredito que sem ela a gente nem estaria. De todas as temáticas, nós somos, a gente vem perdendo espaço e investimento e isso não é uma percepção. ela é comprovada, pesquisa da Deloitte, que acontece todo ano, trouxe que a gente regrediu 8% em investimento no tema pessoas com deficiência das grandes empresas. Então, a gente já é um tema que não é prioridade e, se não fosse a lei, a gente teria menos força ainda. De toda forma, tem avanços, como eu disse, né? Cumprimos metade, então, numericamente não era nada, agora tem metade, em torno de 520 mil pessoas com deficiência contratadas formalmente em grandes organizações. e vejo também a questão da lei precisando ainda de ajustes para enquadramento. Porque o desafio da legislação é dizer, por isso que de 2000 e de 1991, quando a lei foi decretada, até 2004 que ela passou a valer, a gente estava definindo quais deficiências enquadrariam para a lei. E a gente tem sim um mapa de enquadramento que é muito questionado, que já precisamos incluir pessoas autistas que não eram inclusas, precisamos incluir pessoas com deficiência visual monocular que ainda não eram inclusas, agora deficiência auditiva de um ouvido só também está em processo. Então, a gente começa a ver que a lei não pode parar de ser desenhada. E a gente tem um processo de necessidade do benefício, né? Então, às vezes, uma pessoa tetraplédica não se mexe, tem muito menos necessidade de entrar para o mercado pela lei de cotas do que uma que tem um encurtamento de pernas, mas que veio de uma comunidade, que não tem uma escolaridade, que ficou para fora do estudo, que ficou... Então, a desigualdade social, ela impacta muito forte nas pessoas com deficiência e nos diversos tipos de deficiência. Por isso, o governo tem, desde a lei de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, vem trazendo um outro modelo de medir deficiência, que não é o CID, que é o Código de Doença, é a CIFI, que é o Código de Funcionalidade, para a gente começar a medir as pessoas com deficiência no seu contexto e não só pela sua parte fisiológica que a deficiência apresenta, né? Então, a gente tem muitos desafios ainda pela frente. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não está falando de três pontos, de quatro pontos, a gente está falando de dentro de cada uma das deficiências, variações de fisiológico mais o contexto social. Então, é um desafio grande que a gente não pode parar, né? Não pode descansar. Se descansar, retrocede de novo. Legal. Carol, falando de desafio, então, ainda, que você enfatizou bastante, né? Quais são esses desafios, se você puder detalhar um pouquinho mais, em relação à empregabilidade, né? E como que você entende que esses desafios podem ser superados? Desafios, eu vou resumir em um que eu vejo maior drama hoje, é a questão da carreira. Pessoas com deficiência entram e ficam. Também é pesquisa. Na Nós Inteligência, uma agência de pesquisa que, no ano passado, em 2023, fez uma pesquisa junto com a gente, na Talento Incluir, e a gente percebeu que 60% das pessoas com deficiência contratadas nunca tiveram aumento de salário, nunca foram promovidas. Então, é gritante, né? A gente tem aí a galera com deficiência estacionada, a gente já percebia isso com os candidatos e candidatas que a gente recebe na Talento Incluir. Pessoas contando histórias de 7, 8, 12 anos no mesmo cargo e na mesma função dentro de empresas gigantes, empresas renomadas em diversidade e inclusão. Então, a gente vê que o drama da carreira é, de fato, o maior desafio que tem a ver com a cota, né? Então, tá lá na cota, tô cumprindo, tá tudo bem. E os programas de acompanhamento das pessoas com deficiência na carreira ainda são escassos, assim. A gente tem, desde que montou, a gente montou um projeto em quatro passos. Um deles é contratar, um deles é conscientizar a empresa, um deles é carreira e o outro é acessibilidade. Sempre esses quatro passos, mas essa carreira foi, até hoje, o menos contratado pelas empresas que a gente atende, né? Então, a gente percebe que o desafio da pessoa com deficiência hoje é crescer e ter oportunidade de desenvolvimento dentro da organização que está. Você falando isso, me veio uma outra ideia aqui, que é assim, a gente que veio do mundo corporativo, a gente sabe a importância que o mundo corporativo tem no desenvolvimento da nossa carreira. E talvez o empreendedorismo, você vê no empreendedorismo, então, para as pessoas com deficiência buscarem essa independência financeira, né? Em relação ao seu desenvolvimento profissional, sem tantas dificuldades, seria uma outra opção de desenvolvimento, então, o empreendedorismo? É uma outra opção. É uma outra opção. 27% dos empreendedores de São Paulo são pessoas com deficiência, só que quando a gente olha para eles, não ganham mais que 1.500 reais. Então, é um empreendedor por falta de opção, né? Não empreendeu porque... Estava na... Oportunidade. Eu sou empreendedora. Eu empreendeu por falta de oportunidade. E aí, entra na mesma questão da carreira. Por quê? A empresa culpabiliza a gente. Ah, mas a pessoa com deficiência tem as mesmas oportunidades que todo mundo. Só que a gente tem a equidade no momento de entrar, né? É a lei, a lei traz a equidade, vai lá, coloca o banquinho, a gente... Opa! E sobe. E entra. Só que se não tiver equidade na carreira, a gente não vai ficar. E a mesma coisa vai acontecer no empreendedorismo. Não adianta a gente achar que a pessoa com deficiência pode empreender se ela não tem o desenvolvimento do protagonismo. Então, tem frutos do capacitismo, né? Consequências do capacitismo estrutural no nosso comportamento. Então, a pessoa com deficiência passa a vida escutando você não pode e você não consegue. Como ela vai ser empreendedora? E ela escutou que ela não pode e não consegue da família, da escola, da sociedade. Então, é desafiador do mesmo jeito, né? Então, sim, eu confio muito no empreendedorismo. Conheço muita gente com deficiência que tá muito bem no empreendedorismo. Mas, de novo, são os privilegiados, as pessoas privilegiadas são as exceções e não dá pra gente normalizar a exceção. Então, eu vejo o mesmo desafio da pessoa com deficiência dentro da organização, que é um desafio comportamental que precisa estar junto com a empregabilidade, né? A pessoa com deficiência não mudou o seu passado a partir do momento que assinou um contrato ou que abriu um novo negócio. Sim, entendemos, né? Ou seja, além de não ter, muitas das vezes, né, não empreender por uma questão de oportunidade, sim, por necessidade, e ainda assim vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa sem deficiência. Dificuldade pra tudo, assim, eu falo que eu sou uma empreendedora que venho acendendo, né? Meu negócio cresce, mas eu não tô sozinha. O meu sócio é um homem, branco, hétero, e todas as vezes que a gente precisou de banco foi ele que foi pedir empréstimo. Então, pra tudo, assim. Então, eu vejo que a gente com deficiência tem inclusive negação de investimento dos nossos negócios. Muita gente com deficiência que eu conheço tem dificuldade de ter crédito, de ter... E não tem a ver com não saber usar o seu dinheiro, tem a ver com duvidarem da quantidade de anos que ela ainda vai viver. Então, existe muita... muito ainda do capacitismo estrutural impedindo a gente de estar na mesma linha de largada de outras pessoas que estão empreendendo. Do crédito até acessibilidade em cursos. Então, hoje tem muita coisa online. Só que a gente que gosta de estudar, a gente sabe que não é só o que eu aprendi naquele curso que é importante. As relações que eu fiz naquele curso são importantes. Então, se a gente vai fazer um curso de gestão de empresas numa grande universidade, não é só o que eu aprendi ali. São os contatos que eu fiz ali. Então, a falta de acessibilidade ainda atrapalha muito na educação, na formação. E a falta de acessibilidade não é apenas arquitetônica. No online ela também é necessária. São processos de metodologias educacionais que precisam ser acessíveis. E a gente não alcança, né? As pessoas com deficiência não alcançam. Então, a gente precisa de uma revisão estrutural mesmo, né? Do que é acessibilidade, da questão de equidade e das questões que o capacitismo traz, né? Eu falo que é que nem plantar árvore, né? Você só vai ver ela grande, talvez só os seus filhos verão, né? Você vai colher frutos dela, talvez só os seus netos colherão. É isso que a gente tem feito aqui hoje. É um processo bem trabalhoso, né? É um processo de mudança cultural de um país. E assim, ainda não somos comunidade. A gente vê a comunidade LGBT, a gente tem o orgulho de ser uma pessoa LGBT, a comunidade da negritude, e a gente com deficiência não se une. E eu vejo que não é só não querer se unir. Essa diversidade das deficiências também dificultam. Porque, de fato, os desafios são muito diferentes quando você pega uma pessoa cadeirante e uma pessoa autista. São diferentes os desafios. Então, aquele lance de se unir pela dor, as dores não são as mesmas. Os desafios não são os mesmos, né? Então, tem a diversidade das deficiências. Então, você vê movimentos, por exemplo, das pessoas autistas que têm apoio de celebridades avançar muito, enquanto outras deficiências ficam muito invisibilizadas, né? E a gente, enquanto não for uma comunidade, porque apesar das dores serem muito diferentes, o impacto do capacitismo no comportamento das pessoas não é. Então, eu tenho que trabalhar numa pessoa surda, um trabalho de ser mais, menos introspectivo, de ser um pouco mais expansivo. Mas eu também tenho que trabalhar isso na pessoa autista. Eu também tenho que trabalhar isso na pessoa que tem uma deformidade corporal, que foi calada, que foi silenciada. Então, depois, no comportamento, no fim, né? Na idade adulta, profissional, ele acaba sendo o mesmo. Então, se a gente se unir por esse caminho aqui, a comunidade tem muito mais força do que a gente, isoladamente, levantando bandeiras, né? Bastante coisa, né, Carol? Ai, ai. Bom, mas você falou de comunidade, né? E aí, aproveitando o gancho da comunidade, eu vou passar para o Almir agora. Almir, ao longo dos últimos anos, a gente observa que tem uma série de eventos e de outras iniciativas que foram criadas, né? Consolidados e incorporados nos calendários e tal de todas as cidades. Um dos exemplos mais conhecidos é a Parada do Orgulho LGBT, que hoje é considerada a maior do mundo. e que movimenta milhões, né, de reais aí para o nosso país. Qual é a importância que você vê desses movimentos e movimentos como da Parada, né, para a população, mas também, principalmente, para a população em geral e não só da comunidade LGBT? Obrigado, Paulo. depois dessa aula que a Carol nos deu. Eu me sinto até intimidado em falar sobre o movimento LGBT, mas é bem legal essa questão que você levantou, qual o impacto dá do movimento de Paradas, né, para a população em geral e não só para a comunidade LGBT. Só o fato, né, da população LGBT ocupar as ruas, né, isso já é um recado que a gente manda, assim, para o universo, né, olha, nós estamos aqui, nós existimos, e a gente precisa de leis, né, a gente precisa que nossos direitos sejam respeitados, né, e não tolidos de alguma maneira, né. E esse movimento de Paradas, né, por exemplo, em 2023, por exemplo, nós tivemos 320 paradas no país, né. Nesse momento, nós só perdemos em número de paradas para os Estados Unidos, né, e o México vem em terceiro. Então, a gente percebe que é um movimento crescente aqui no Brasil, né, um movimento de paradas. E esse movimento impulsiona as políticas públicas, né, impulsiona essa cobrança, essa exigência, e é isso. E, ao mesmo tempo que a gente impulsiona e provoca políticas públicas, a gente também manda um recado para a sociedade, né, olha, o movimento LGBT existe, né, é presente, ele é crescente, e a gente quer viver bem, a gente não quer ser diferente, a gente quer estar incluído nos espaços e vamos juntos. É um pouco isso, sabe, é um movimento de resistência ao mesmo tempo, né, e ao mesmo tempo de inclusão, a gente perde inclusão com os demais lados da sociedade, com as demais comunidades da sociedade. Legal. Assim, Almir, a participação, ela foi crescente, né, desde 97, quando surgiu a primeira parada para 2024, agora só veio crescendo, 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 né. E aí, obviamente, a comunidade LGBT, ela começou a ocupar outros espaços também, que não só aqueles a que a gente sempre teve acostumado, a moda, a beleza, a culinária, né. Isso é uma percepção, na visão de vocês, ou é fato, né, hoje a comunidade LGBT ocupando todas as esferas da sociedade? Antigamente, até a década de 90, por exemplo, é que nós não tínhamos esse movimento de paradas, as profissões mais visíveis para a comunidade LGBT realmente era isso, era moda, eram as artes onde havia menos preconceito, por isso que os LGBTs apareciam tanto nesses espaços, né. Mas eles ocupam todos os espaços, na verdade, né, espaços de negócios, espaços políticos e tudo mais. Esse movimento de paradas, embora seja o momento mais festivo para a comunidade LGBT, que é a celebração do orgulho mesmo, né, de ser LGBT, não é só festa, né, não é só perversão como a gente fala, mas é um evento eminentemente político, né. Então, naquele instante a gente está fazendo festa, mas a gente está mandando, a comunidade está mandando vários recados, né. E, assim, o movimento político desse movimento de paradas, ele acontece ao longo do ano, naquele instante, no dia da parada é festa. Mas as ações políticas acontecem o tempo inteiro ao longo do ano, tá. Tanto que a Parada LGBT de São Paulo é uma associação, né, com o CNPJ e tudo que faz essa parada, mas ela tem ações o ano inteiro, ela tem ações sociais, ela tem encontros de paradas, encontros políticos, ela faz advogos em Brasília, na LESP, na Câmara de Vereadores o tempo inteiro, tá. Legal. Bom, a gente está falando aí, 2024, da 27ª parada, né. O que que mudou de 97 para 2004, da primeira parada para a 27ª agora? Pois é, a cada ano a Parada LGBT de São Paulo, ela leva um tema para as ruas, né. Então, desde a primeira parada, por exemplo, em 99, 2000 e 2001, ela trouxe o tema da diversidade, educando para a diversidade, vivendo para a diversidade, propondo diversidade. E isso lá no final da década de 90. Hoje todo mundo fala em diversidade, mas os três anos que a Parada pautou esse tema, né, que ninguém falava sobre isso naquela época, né. Hoje o Brasil inteiro fala e as empresas têm seus departamentos de diversidade, as várias comunidades têm e falam sobre isso, né. Durante sete anos, a Parada de São Paulo, por exemplo, pautou o tema da homofobia. Somente agora, em 2016, 2017, que o Supremo voltou a comentar isso, voltou a falar sobre isso. O casamento igualitário, por exemplo, a Parada trouxe isso lá em 2012, né. Então, esses temas que a Parada leva para a rua, provoca uma discussão. E isso, essa discussão rende frutos, né. Muitas coisas, muitas conquistas, por exemplo, o Supremo legisla, né. Porque a Câmara, o nosso Congresso que deveria fazer leis, ela não falta, infelizmente, né. Então, o Supremo age nessa falta de uma lei específica, né. Daí, esse é um anseio nosso que várias coisas que o Supremo legislau e que isso vire leis, especificamente, através do nosso Congresso Nacional, né. Então, é um pouco isso, Paulo. Esse avanço todo, sabe. Essas discussões que o movimento LGBT provoca, tá. Pouco antes da pandemia, em 2020, 2019, nós levamos o tema democracia para as ruas, né. E a gente percebe que quando a Parada de São Paulo escolhe um tema e começa a falar sobre esse tema, várias paradas se alinham automaticamente ao tema de São Paulo, sabe. Isso não é oficial, vamos dizer assim. Esse alinhamento não é uma regra dentro do movimento LGBT. A gente espera, né. Agora, para 2024, na escolha do tema da Parada de São Paulo, por exemplo, pela primeira vez, nós convidamos as paradas do Estado de São Paulo a participarem da escolha do tema da Parada de São Paulo. Então, a gente espera que, em 2024, pelo menos 90% das paradas do Estado levem o mesmo tema para as ruas, tá. Já tem tema? Quero spoiler. Tem o convite para participar, são três dias, né, Olímpico? É um fórum, vocês estão convidados, sim. A gente sabe, é um fórum aberto à sociedade civil, aos vários grupos, aos vários grupos sindicais, e as paradas vão ter dois dias. O que a gente está pensando, né, qual é a proposta que a gente levou para as paradas do Estado? Que cada diretoria, cada associação em cada cidade, seja seu coletivo, seja a sua associação, faça a discussão e escolha um tema, tá. Monte uma defesa desse tema, uma argumentação. E no fórum, para a escolha, chama Que Parada Nós Queremos? Esse é o tema do fórum, para a escolha do tema. Que essas paradas venham... Que nem se falar de samba, né? Mais ou menos. Um enredo. Samba enredo é escolhido assim, né? Bem democrático. A cidade escolhe o seu tema, vem para o fórum, faz a defesa, e depende da sua argumentação, você vai, né? Você começa a criar uma argumentação muito forte e, assim, é totalmente aberto, é totalmente democrático a escolher esse tema. Só lembrando que esse ano a gente tem eleições, né? Conversando um pouco com a Jana, sobre a questão ambiental, está muito forte. e eu acho que é um tema extremamente importante, eu acho que para todas as comunidades, é para todos os movimentos. Então, a gente não pode esquecer disso também, tá? De discutir, de levar esse tema para o fórum e tomar assim que as paradas tragam esse tema para que seja um tema de consenso e um tema importante para a comunidade LGBT. se funcionar, né? A gente espera que esse alinhamento funcione no Estado e nós vamos ter um encontro brasileiro de paradas no mês de maio agora, agora em 2024. Quem sabe para 2025 a gente consiga levar essa escolha do tema para o nacional, né? Para as paradas nacionais. Legal. Bom, Almir, da mesma forma que eu perguntei para a Carol, também tenho que perguntar para você, né? Se o empreendedorismo também é uma opção de autonomia e de atuação, visto todas as dificuldades que a comunidade LGBT enfrenta também, se o empreendedorismo é uma opção também para superar essas dificuldades? Eu acho, Paulo, que é fundamental o empreendedorismo para a comunidade LGBT. Eu fico sempre preocupado, quando a gente fala em empreender, que muitos grupos vulneráveis têm essa opção, né? É uma opção muito importante. Mas eu sinto falta também de uma educação prévia, sabe? Antes de você empreender, né? Por exemplo, muitos LGBTs abandonam a escola muito cedo, né? Então, quando tem essa via, é superimportante. Mas eu gostaria muito de ter um trabalho antes do empreendedorismo, né? A gente levar essa educação sobre diversidade, sobre educação sexual mesmo para as escolas, para os cursos, sabe? Para quê? Para que eles não abandonem. Eles têm uma educação básica e fundamental, pelo menos. E quando chega a hora de empreender, eles consigam se posicionar, consigam fazer uma escolha, consigam fazer o curso, sabe? Fazer a escolha correta, crescer dentro dessa escolha, sabe? Mas vamos conversar sobre isso. Quem sabe a gente, o Sebrae, nos ajude nessa empreitada, né? Nessa luta aí. E quando, há dois anos atrás, nós iniciamos a nossa conversa. E o Sebrae, dentro do Encontro de Paradas, foi dar uma palestra sobre legalização das paradas. Isso foi incrível. Porque a gente sabe que muitos... A maioria das paradas... Tenho de falar que não tem jeito. Elas têm por trás uma estrutura muito frágil, sabe? São grupos, são coletivos que se juntam, fazem um evento, mas depois eles não conseguem, esse grupo não consegue se estruturar e se manter unido para fazer o ano seguinte. Então, estão sempre recomeçando, sempre recomeçando, né? A cada parada é um novo começo. E quando a gente começou essa conversa com o Sebrae, a nossa ideia qual foi? Ensinar esses coletivos, esses grupos a se legalizarem, né? A criarem um CNPJ, a criarem uma associação legalizada. Por quê? Porque é mais fácil, como uma associação com um CNPJ com uma pessoa jurídica, é mais fácil ir em busca de ajuda de cursos, de capacitação, de um empréstimo, em busca de editais, por exemplo, em busca de projetos, sabe? Então, tenho de agradecer essa iniciativa, né? Que você nos ajudou muito. E por duas vezes já, né? Em dois encontros de paradas. Em 2019, a primeira vez, aí veio a pandemia. Em 2022. E agora? Exatamente. Já tem uma história aí, imagina, né? Eu que tenho que agradecer você pelo convite. E nós começamos uma conversa e eu acho que a gente precisa retomar ainda aquela outra conversa que nós... Estou esperando. Estou esperando. A Parada de São Paulo, junto ao Sebrae, criar alguns cursos justamente para a população LGBT mais vulnerável, das famílias LGBTs, que são famílias sociais da periferia, né? Então, a gente precisa retomar essa conversa. Quando você quiser. E trazer as famílias LGBTs para dentro dos cursos do Sebrae. Vamos retomar, então. Bom, Jandaraci agora, né? Jandaraci tem uma história aí que todo mundo conhece, para quem não conhece, né? De vendedora de salgados se tornou conselheira independente de administração fiscal, né? E fiscal do Instituto Inhotim, né? Da Future Carbon, da Conume, da Vale, enfim, né? Se for falar todas as empresas aí que seja... A gente não termina o nosso videocast aqui, né? E hoje você tem também a cofundadora do Conselheiras 101, um programa que visa a inclusão de mulheres negras e indígenas, né? Para se formarem em conselhos de administração. Qual a principal motivação sua para essa trajetória de crescimento e transformação? Bom... Eu acho que eu já pecei a resposta, mas vou esperar você ver. Bom, mais uma vez, gente, que é o lão. Que desafio, viu? Eu vou te falar. Estou aqui, ó, fazendo PHD em diversidade de novo, entendeu? Eu ouvia a Carol e estava aqui, assim, ó. Nem respirava, né? Ouvindo também, você realmente, tipo... A gente tem muito o que se trocar, eu acho que é isso. Eu vou chegar lá nesse tema, mas... A primeira motivação é... Primeiro, a gente sai de um estado, eu acho que a gente... De um estágio de sobrevivência a todo mundo, que é você tem que se manter, você tem que viver. A gente tem... E aí a história, os dados, a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o futuro, né? A gente tem um país de 523 anos, né? Isso, sabe? 523 anos. Estou fazendo conta direito, aprendi a fazer conta. 523 anos, a gente... Onde 400 e poucos deles foram, né? Baseado na economia escravocrata. A gente ainda tem sequelas na sociedade disso, porque a gente está falando da... E aí eu tenho que trazer as interseccionalidades disso, como isso impacta no que a gente é hoje como sociedade, como economia. A principal motivação... Duas boquinhas nervosas para sustentar. Sou mãe de duas, né? A gente precisa... E desde sempre o empreendedorismo para mulheres negras faz parte da construção histórica das mulheres negras na sociedade brasileira. Então, a gente vê, mesmo antes do período pré-abolição, né? Ali, as negras forras vendendo seus quitudes e salgados, trabalhando como lavandeira, sendo a negra de ganho, que era assim que se chamava, porque ela tinha ali uma sociedade com a dona, né? A proprietária dela, que às vezes ficava viúva. Ela era a que fazia o comércio e circulava porque ela tinha vergonha, né? Então, sempre o empreendedorismo foi a forma de sustento de mulheres negras forras, a partir do momento que elas eram forras, né? Porque existia uma ou outra que era forra, né? A época. Então, a gente vem desse histórico. Então, quando a gente olha todo esse contexto, começar a empreender faz parte muito quase do DNA. Tá ali como uma vertente de DNA. A memória ancestral te fala. Você sabe cozinhar, você sabe costurar, você sabe... Sabe? A gente vai pro serviço braçal, teoricamente. E isso é uma característica de todos os grupos minorizados, né? Os grupos minorizados no Brasil, eles partem... A alternativa de sobrevivência dele é o empreender. Então, a gente tem uma característica muito forte de empreender por necessidade, não por oportunidade. Isso acontece na comunidade PCDs, isso acontece na comunidade LGTBQIA, mas muito forte na comunidade negra também. E aí, fazendo recorte, a gente empreende por necessidade. Então, é um país que desperdiça potencial econômico absurdo em função do preconceito. Eu costumo dizer, porque se a gente não estivesse empreendendo por necessidade, todo mundo tivesse acesso à educação, acesso a oportunidades, a gente estaria hoje em um outro patamar. Com potencial criativo, potencial de reinvenção, capacidade que o povo brasileiro tem. Então, esse movimento foi a gente entender de onde a gente saiu, para o segundo momento, para chegar a conselhos nessa minha trajetória profissional, que passa inclusive pelo setor público, passa da gente entender que a gente precisa estar em lugares onde a gente pode transformar efetivamente. Você precisa ter o poder da caneta ou poder de influência para poder transformar o que você precisa. E eu acho, o seu valor, Almir, agora das eleições, eu acho que é um momento super... A gente precisa ter representatividade. A gente precisa estar nos lugares. Quando eu falo da esfera privada, estar em alta liderança, estar em conselhos, é você ter o poder de influenciar. É você trazer, às vezes, agendas que não é discutida. É trazer outros olhares para dentro da organização. Falar aqui, tomar essa ousadia de falar de Pink Money, né? Quando todo mundo começa em julho a falar de Pink Money. Quantas pessoas LGBTQI estão ali tomando decisão sobre aquele Pink Money? Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre trazer as pessoas com deficiência para dentro da discussão também de como é que a gente não alija, porque essa população ela consome. Ela não é só, né, do ponto de vista assistencialista. Eu tenho um público consumidor ali muito forte. Como as organizações veem isso? Até porque eu não acredito, eu costumo falar, todo negócio é B2C. Esse negócio de, ah, eu sou B2B. Mentira. No final, tem gente na ponta consumindo o seu serviço. Tem gente que você está se relacionando. Então, no final do dia, é tudo gente. Então, fazer essa trajetória é onde eu posso estar que eu possa ter um poder de influência significativo para transformar o que eu não aceito mais. O que, efetivamente, meus dois centavos, sabe? Eu costumo dizer, vou dar aqui meus dois centavos de contribuição, porque, óbvio, eu também parto da premissa que a transformação, eu não preciso ser presidente do país, eu não preciso, sabe, ser a pessoa mais rica. A gente começa transformando o movimento de transformação aos poucos, né? Ele, óbvio, o indivíduo tomando como premissa, ele é agente de transformação. Então, eu me coloco nesse lugar de agente de transformação. O pouquinho que eu fizer, se eu mudar uma, eu estou mudando, se eu mudar a vida de uma pessoa, com qualquer coisa que eu me proponha, eu acho que esse é o mote. E também ficar num mundo melhor para todo mundo, sabe? Não vou ver, já tenho consciência, não vou ver, não vou ver o mundo que eu gostaria, mais friendly para a gente, para as mulheres, de uma forma, para as mulheres. E aqui, Carol, a gente tem essa interseccionalidade de gênero. Não vou ver o mundo. A gente está aí toda hora vendo um absurdo. Eu não sei se eu vou ver, mas eu queria que minhas bisnetas, tastaranetas, nonetas, comecem a ter um pouquinho mais de segurança e liberdade de ser quem elas queiram ser e atuar onde elas queiram ser, e façam escolhas. Que o empreendedorismo seja uma escolha consciente por uma oportunidade excelente de negócio. Não porque você tem que empreender para não passar fome. Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto. Tem que ser uma oportunidade e não uma necessidade. E muita gente empreende para não passar fome nesse país. Jandaracy, você é uma profissional que veio do mundo corporativo. E aí, então assim, que mudanças você acha que são necessárias ainda para que as mulheres negras e indígenas ocupem cada vez mais posições de liderança no ambiente corporativo? Mudança? Mudança da sociedade. O que a gente precisa? Mudança que as pessoas... E esse é o desafio, né? Nós somos um país extremamente preconceituoso, racista, estruturalmente racista, estruturalmente machista. E onde quem hoje está no poder de decisão tende a invisibilizar a existência. Um dia me perguntaram, mas por que a gente está falando de mulher? Ah, é só mulheres. Não é só mulheres. Não é só mulheres a partir do momento que eu não estou. Não é só mulheres quando a maioria... Somos 28% da população. Eu não vou falar aqui das interseccionalidades. Porque entre 28% tem mulheres negras, PCDs, mulheres negras, LGBT... Desculpa. Mulheres negras, LGBTQIA+. Tem essas... A gente precisa olhar para isso. Neurodiversas. Mas eu sou 28% da população. Não é pouca gente. Para as pessoas dizerem que a gente não existe. Porque a grande discussão... E mulheres indígenas também. E se eu coloco o recorde de mulheres indígenas, eu estou falando de quase 30%. Como não existem pessoas qualificadas, como não existem pessoas que precisam de oportunidade. Então, o que a gente precisa é de uma metanoia profunda. É... Na sociedade, nas pessoas que estão em processo de decisão. Para que comecem a olhar as capacidades. O que aquelas pessoas vão agregar ao seu negócio. A sua empresa. Ao que você faz. É simplesmente isso. É... Eu sempre costumo falar... Eu gostaria muito que a minha cor não chegasse antes do meu currículo. É apenas isso. Porque a cor hoje chega antes. E isso eu falo... Engraçado com o programa agora com mulheres indígenas. Em vários momentos... Eu tive uma reunião recente e uma... Levei uma das indígenas e tal. E a pessoa... A menina com 20 anos de carreira. Porque a gente ainda tem esse processo eurocêntrico. De achar que pessoa indígena só é a que vive aldeada. Né? Ou é o que está vendendo bujinganga na rua. Né? Artesanato. Bujinganga ou artesanato. Alguma coisa assim. Que é assim que as pessoas falam, tá? Não entendem que tem pessoas que evoluíram. Tá? E aí a gente tem artistas indígenas. A gente tem executivas indígenas. E aí num ato falho a pessoa falou assim. Ah, mas... É... O que acontece também são todas junho. Eu fiz por que são todas junho? Não. Porque ela partiu da premissa de que essas pessoas só passaram a ter acesso num Brasil de dimensão continental a partir da lei de cotas que tem dez anos. E aí eu tive que lembrar. Meu amor, eu não me formei pela lei de cotas. Aliás, eu tenho mais experiência profissional na carteira assinada do que você tem quase de vida. Então esse processo de visibilização é o grande ponto. Eu falo, como é que você não tem em 60, quase 40 milhões de pessoas, você fala que não existe? No meio de 40 milhões? Porque você fala assim. Ah, eu queria tanto contratar uma pessoa negra na área de marketing. A pessoa fala, eu não consigo achar ninguém. Mentira. É mentira, Renata. Tá com muita jojotodinha aqui. Mentira! Renatas não se sintam ofendidas. Mas é isso. As pessoas... É uma não vontade. A falta de intencionalidade de fazer diferente. E aí? Eu vejo isso. Metanoia, intencionalidade e eu acho que a gente precisa evoluir na sociedade. Eu tenho escutado, e aqui eu deixo isso como recado, que o movimento de diversidade vai sumir. Toda hora as pessoas estão falando sobre isso. Toda hora alguém vem me batendo no meu ombro e fala assim, olha, essa história de mulheres negras vai acabar. Eu fiz assim, então eu vou ter que exterminar todas as mulheres negras para isso acabar. Porque já tentaram fazer isso nos quilombos e a gente está aqui. Então essa história não vai acabar. Essa história de diversidade, que foi aquela sua percepção sobre, poxa, não, está morrendo. Tem que fazer, tem que nos dizimar para isso deixar morrer. Eu acho que enquanto nós tivermos vozes, a gente não pode deixar que os nossos movimentos, o que a gente acredita para fazer a inclusão de verdade, porque não dá para falar sobre a minha inclusão. Tem que ter todo mundo, sabe? É não acabar. Eu acho que quem acredita ou quem acha que vai trazer outras agendas, a gente vai lembrar o tempo todo aonde a água está batendo na enchente. Quem é que fica na rua na enchente? Eu acho que esse é o grande ponto. Legal. Tanta coisa, né? Para a gente pensar aí, a gente vai pensar, mas enfim. Jandarassi, você está no mundo corporativo, você está no conselho de grandes empresas e é assim. Como é que você enxerga essa questão da etnia sendo tratada nas grandes empresas? Olha, tem tido alguns avanços. Fato. Não vou dizer que está parado. E eu, na década de 90, a gente não falava sobre isso. Eu falava assim, na década de 90, você nem falava que menstruava e nem repareia. Era um negócio para poder falar para o chefe que estava grave. Entendeu? Tem coisas que eu tenho que lembrar, que a gente realmente teve alguns avanços. Mas, de novo, as empresas são formadas por um indivíduo. Por mais que você tenha lá uma regra de compliance, que hoje eu tenho até uma legislação de não discriminação e anti-assédio, a gente está falando de pessoas. Eu tenho a multinacional, elas estão muito mais abertas e atuantes. Grandes empresas também, elas têm os seus programas de diversidade, têm atuado, têm feito ações afirmativas. No entanto, quando a gente vai para médias empresas, a gente não vê essa preocupação. O assunto é depois a gente ver como se existisse algum depois sem ter gente qualificada para trabalhar. Porque, eu costumo dizer, o maior ativo de qualquer empresa é gente. Por mais que a gente esteja falando de inteligência artificial, no final do dia eu preciso de gente para consumir qualquer coisa e utilizar o que a inteligência artificial vai te ajudar a produzir. Ou o humanoide, como a gente acabou de ver ontem, eu estava assistindo o vídeo do humanoide feito pela Tesla, onde ele consegue fazer operações braçais, como passar roupa, costurar. Então, eu preciso de pessoas. Porque quem é que vai usar roupa? O humanoide? É a pergunta que fica. Quem vai usar roupa? É o humanoide? Então, na questão de etnia, a gente tem avançado a passos lentos. Ainda falta muito de representatividade. Eu falo que, apesar de ser 28% da população, a gente é traço nas estatísticas, quando a gente fala de alta liderança. Eu sou exceção da exceção. E isso me incomoda. Eu odeio histórias únicas, particularmente. 0,4%. Não é nada. Se morrer duas, acabou. Menos de 1%, né? É menos de 1%, é traço. Então, não cabe. Então, a discussão de etnia hoje, ela passa por, efetivamente, a gente... E eu tenho fé nas pessoas. Eu tenho fé nisso. da gente melhorar com a sociedade. A gente toda hora vive uma situação de racismo dentro das corporações. Seja uma das coisas mais esdrúxulas. Às vezes, a pessoa... Só falta perguntar se a pessoa fala português, entendeu? Quando eu falo de pessoas indígenas. Eu juro pra você. Eu tive que falar. A moça fala inglês e francês, moça. Mas, sim... Português, talvez não. Tem que falar, de vez em quando, fazer uma piada. Não sei. Eu não sei se é português, mas em inglês e francês ela fala. Não sei se atende. Entendeu? Então, tipo... É esse tipo de coisa que a gente vamos ter. É uma fala de juniorizar pessoas negras. Como se a gente tivesse acabado de sair da senzala e desconhecer essa característica. Então, eu acho que tem algumas coisas ainda que a gente precisa trabalhar no comportamento e na mentalidade das pessoas. Que acho que isso vai ajudar a gente a melhorar como sociedade, inclusive. Pessoas, né? Tudo se resume a isso, né, gente? Mas... Pergunta também pra você sobre empreendedorismo. Você meio que já falou, mas eu tenho que te fazer também, né? Empreendedorismo também é a alternativa pras mulheres pra ocuparem esses espaços que às vezes são negados nas empresas, nas grandes corporações, nas lideranças. Sim. E, como eu contei a história, o empreendedorismo sempre foi a alternativa de subsistência de pessoas negras. Sempre foi a principal, a primeira alternativa. né? É importante lembrar que até as irmandades e confrarias de pessoas negras, forras, era através do empreendedorismo, da venda do Acarajém em Salvador, da venda dos quitutes em Minas, da venda da cultura, que usavam esse dinheiro dentro da irmandade ou dentro da confraria para comprar a liberdade de filhos e maridos de outras mulheres. O empreendedorismo, no nosso caso, sempre foi ferramenta de sobrevivência. E hoje, aqui em 2024, nós temos mulheres extremamente capacitadas, com doutorado, que falam três idiomas, que não acham espaço no ambiente corporativo e saem para empreender. Janda, desculpa interromper a pergunta, mas você falou uma coisa importante aqui que me lembrou também a característica da mulher preta de não acumular riqueza e usar a sua riqueza para o coletivo. Vem daí? É muito do ancestral, é muito disso. A gente acaba usando os recursos porque a gente tem o princípio de comunidade entranhado. e é muito da cultura africana, de que todos precisam estar bem. A educação é coletiva, o bem-estar tem que ser coletivo. Não adianta um estar bem se todos os outros não estão. Então, quando a gente olha a nossa trajetória e trazendo história de África e trazendo filosofia africana e o que foi o processo escravocado aqui no Brasil, o processo abolicionista do Brasil, a gente está sempre falando de comunidade. Vide Quilombo, vide Irmandade da Boa Morte. Irmandade da Boa Morte surgiu em Cachoeira exatamente para isso, para o direito de poder enterrar os seus com dignidade. E também para comprar a liberdade dos outros, de outras mulheres, dos filhos de outras mulheres. Então, o senso de comunidade, de comuna é muito forte. Então, mesmo as mulheres negras que ascendem socialmente, elas acabam fazendo projetos para trazer toda a sua comunidade, toda a sua família. Porque você precisa que todos estejam bem. A sociedade precisa que todos estejam bem. É, mas... E aí eu falo que isso está muito entranhado. É muito... É muito... É quase... A gente não faz força para fazer isso. Quando a gente criou Conselheira 101, foi com essa perspectiva. Não... Por que tem só eu, ou a Lisiane, ou a Elisângela em conselho, sendo-se for, sendo-se level? A gente, entendeu? A gente precisa trazer as outras. Essa história de ser só uma, duas, só duas, três pessoas, não dá. Olha a quantidade de mulheres negras que a gente conhece. E tudo começou porque, exatamente, disseram para a gente que não conheciam. Não, eu só conheço você e fulaninho. Não tem, né? Não tem. Eu fiz, oi? Aí, Elisângela em conformar da agenda. Como não tem? Nós formamos no meio da pandemia, tá? Março de 2020. Março, não. Foi abril. Abril de 2020, a gente fez uma reunião online. Todas umas fantásticas de vi, outras não. A gente nem sabia se a gente já está viva, na verdade, porque estava aquela loucura. Vamos fazer um movimento para a mulher. Imagina! Isso é querer transformar. Que a gente não olhou a diversidade, a gente não ficou pensando que o mundo vai acabar. A gente não pensou que vai todo mundo morrer. O que eu vou fazer hoje? Hoje, para transformar isso aqui. Porque no dia que disseram que só tinha uma, não. Eu já tenho aqui, a gente juntou, em 3 meses, 60 nomes. E isso sem fazer força, sem divulgar lugar nenhum. Só olhando, olha a fulana aqui. VP de não sei aonde. A Beatrana aqui, a diretora de não sei aonde. E aí, mulheres negras. Como as pessoas dizem que elas não existem? A gente não fez muito esforço. Na última turma, foram 450 no Brasil inteiro. Tem gente de Roraima. Bahia. A gente saiu do eixo também sul-sudeste. Que isso é um outro desafio. É você criar coisas que saiam da bolha. E dar essa visibilidade. Eu moro num país de dimensão continental, gente. Não dá para poder a gente continuar com esse discursinho de que tudo só acontece daqui para baixo. Entendeu? O café com leite continua. E a gente precisa mudar isso. A República do Café com Leite, a gente ainda continua no modelo mental da República do Café com Leite. E é um modelo econômico burro. Modelo econômico de pensar que não avança. E aí, depois fica todo mundo reclamando. Porque tem assistência. Não. Então, o topo tem que ser platô. Sabe, Carol? Eu acho que esse... Eu falo muito isso. O meu topo é platô. Cabe mais gente. E a gente precisa ter esse olhar. De quantas mais você consegue trazer. E é nessa caminhada. Estava vindo no metrô, ó. Distribuindo currículo. De várias. Tem vaga. Alguém fala assim. Eu estou precisando de sei o quê. Eu tenho um currículo de quatro, cinco, dez mulheres negras. De compliance. De marketing. Ah, mas eu queria que falasse. Poxa, a menina tem dois idiomas. Fala com ela. Porque geralmente agora a moda é... Ah, mas não tem inglês. A pessoa vai usar o inglês. E eu já vi isso acontecer. Uma vez no ano para mandar um e-mail. E com tecnologia, né? É. Com tecnologia. Hoje tem aplicativo que grava e traduz. Mas assim... Ah, não. Mas não tem. Se tá bom. Ah, não tem. Se tá bom. O pessoal fala quatro idiomas. Três idiomas. Como não tem? E é aí que eu falo. Onde o racismo opera. É mais fácil dizer que não tem. É. A bolha, né? Assim, não tem. Mas onde você tá procurando também? Não, o algoritmo não. Se você procurar só no seu meio, você não vai achar mesmo. E tem onde que... Seu meio branco, hétero, cis, né? Você não vai achar uma pessoa com deficiência nesse meio. Você não vai achar uma mulher negra capacitada. Não. E quando pergunta... Meu filho advogado fala assim. Mas você tem OAB? Aí ela usa o cabelo black. Mas você não parece advogado. E isso porque estamos em 2024, gente. Ainda temos muito que avançar. É isso. Nossa, Carol. Olha... Você leu, né? Próxima pergunta aí pra todos vocês agora, né? Apesar de tudo isso, na vivência de vocês, né? Vocês acham que a gente pode falar que a sociedade evoluiu em relação à diversidade e inclusão? Evoluiu. O que não significa que já chegamos, né? Sim. Então, já tava lembrando aqui quando a gente não podia falar que tava menstruada, né? Então... Evoluiu. A gente... Esconde, né? A gente consegue... Hoje... Eu vejo a minha filha que tem 18 anos. É... Os relacionamentos que ela tem... É... Relacionamentos, né? De namoro, de paquera, de festa. Eles são mais abertos, mais... É... A mulher tem os mesmos direitos do homem. É... É uma sociedade... Claro que eu sei que não é a sociedade inteira que avançou. Mas... Já existem núcleos que avançaram nesse sentido. Então... A gente não pode deixar de valorizar os ganhos. O que não significa que estamos prontas e prontos. Pra pessoa com deficiência, a gente tem muito que evoluir. E eu... Me preocupo muito com as tecnologias. Porque as tecnologias estão avançando mais do que a gente, ser humano. E está avançando sem a preocupação com a acessibilidade. Total. Então, é muita gente ficando de fora, né? É... E... E assim... É triste. Porque muito do que existe de tecnologia foi criado para a pessoa com deficiência. A gente tem touch no celular pra... Foi criado pra aumentar a tela pra pessoas com baixa visão. Então, a gente tem tecnologias que, como a pessoa com deficiência precisa, a gente não sabia que todo mundo precisava. Aí, no fim das contas, é bom pra todo mundo. Tem mensagens de celular, que hoje a gente tem aplicativos milionários só de mensagens de celular. Que aconteceu pra pessoa surda fazer parte da comunicação na telecomunicação quando era telefone. Então, a gente ficar de fora é, como diz a Jana, é burrice. É burrice que poderíamos avançar para todos olhando necessidades específicas que nós, pessoas com deficiência, temos. Então, tem avanços. Eu, como empreendedora, eu sofro muito a tecnologia inacessível. Então, quando eu penso num banco de imagens, um monte de banco de imagens, ele usa uma plataforma pré-existente, que é mais barata, mais rápido, não investe em tecnologia, investe de fato no negócio. Pois é, eu tenho que ter um time interno. Eu tive que criar a minha plataforma, porque na minha plataforma, nas plataformas pré-existentes não tinha acessibilidade. Eu passo com isso no processo de seleção. Eu tenho plataformas que o mercado oferece, que não oferece acessibilidade para pessoas cegas, para pessoas com baixa visão, para pessoas autistas, pessoas dislexas. Então, a gente começa a perceber a tecnologia me afetando enquanto empreendedora. Enquanto eu tenho uma, fazendo um paralelo aí, mesmo o momento que a Gup estava investindo em tecnologia, investindo no banco faz 5, 6 anos que a Gup existe, a gente estava atrás de tecnologia para fazer nosso banco virar tecnologia. A Gup disparou e eu não consigo crescer. Claro que eu não consigo, que eu estou fazendo a minha tecnologia. E aí é caríssimo isso e desafiador demais para um empreendedor que só quer incluir gente, só quer indicar currículo. Eu não queria ter um cara de tecnologia no meu time. Eu queria que as tecnologias prontas me atendessem. Então, a gente tem muito desafio, muito, muito desafio como sociedade ainda. Eu vejo que para todas as pautas de diversidade e inclusão, porque somos interseccionalizadas, não existe um caminho ou outro, a gente precisa desrotular as pessoas. Então, vou até dar um exemplo aqui, que tem a ver com a questão da comunidade, da parada. No começo desse ano, eu fui para a parada, nunca tinha ido. Eu fui porque, primeiro que eu sou super interessada, tenho um monte de amigos, mas também tinha uma garota que estava morando na minha casa, que eu hospedei por um tempo, que é uma mulher lésbica de Brasília e ela puxou eu e meu marido e a gente foi. E aí eu fiquei sabendo lá que tinha um movimento de pessoas com deficiência, né? E aí eu fui atrás disso e encontrei a Silvia, que é a secretária da pessoa com deficiência aqui de São Paulo. E ela disse assim, ah, então a gente fez uma frente, mas a gente não subiu no carro. Eu, por que a gente não subiu no carro? Ah, porque a gente mapeou, a gente achou que ia ser muito risco para vocês subirem no carro. Eu fiquei tão brava. Eu falei assim, quem tem que medir o risco sou eu? Você sabe por que eu cheguei onde eu cheguei? Porque eu me arrisquei. Eu arrisquei minha perna, que pega avião toda semana e a minha circulação é mais fragilizada do que de muita gente. Eu arrisquei a minha coluna, que já fica sentada o dia inteiro e que fica... Eu me arrisquei. Só que essa escolha de risco de saúde, eu que fiz. Não foi minha mãe, meu pai, nem meu médico que fez para mim. Assim como os meninos que estão nas redes sociais. Você pega um Ivabarum, uma pequena louca e tem galera que ama, mas tem um monte de hater. Eles estão arriscando a saúde emocional deles, a vida deles ali. E eles escolheram estar ali. Então quem pode dizer se eu corro risco ou não subindo? Só eu, não é a secretária. Primeiro porque ela não tem deficiência e segundo porque ela tem um filho. E mãe sempre vai proteger o seu filho. Então na minha... Foi uma discussão eu e ela, a gente não se acertou ainda. Que bom que eu estou aqui e tenho a oportunidade de te falar. A gente tem que estar lá em cima. A gente tem que ter a mesma voz. Ah, mas aí a gente vai ter que... Vamos calcular, a gente já fez a parada. Era movimento de superação das pessoas com deficiência na rua e a gente subia. Subia três, quatro, cinco cadeirantes. Então é escolha, né? E vamos lembrar que pessoa com deficiência não é só um cadeirante, né? A gente pode ter vários outros ali representando. Então a gente tem que ter, como diz a Janda aqui, pessoa invisibilizada e muitas vezes silenciada, né? Então, hoje a gente está passando por isso no Big Brother. Independente da gente gostar ou não gostar do programa, é inegável que tenha uma... Sim, questão de acessibilidade, Zé. E é um amplificador aquilo, né? A gente está ali e está todo mundo vendo. Não importa se eu gosto ou não gosto. Que muita gente alcança, muita gente alcança. Então é muito importante que tenha pessoas com deficiência ali. Que legal, temos o garoto. Não temos acessibilidade. Fantástico o seu artigo lá. É, eu defendo nesta prova que não foi inacessível para ele. Por que eu defendo? Porque ele disse que não estava. Ah, ele disse porque ele estava oprimido. Gente, a gente está silenciando uma pessoa. Sim. Ele disse. Ele disse. É nele que eu acredito. Para ele estava bom? É, então está bom. Ah, mas ele foi silenciado pela opressão. Então isso nós vamos discutir depois quando ele sair. Neste momento a gente não pode calar a voz de uma pessoa que está ali. Diz que estava. E é um cara que ganhou medalha correndo com gente sem deficiência. Então assim, ele não é todo mundo. Então a mesma acessibilidade que todo mundo precisa não é a que ele precisa. Mas comecei a falar de BBB para dizer isso. Quando que amplifica a nossa existência estarem em programas como esse. Em redes sociais como o CT, Pequinalô e o Ivan. Então a gente começa a perceber a sociedade se desconstruindo. E eu de verdade acredito que as redes sociais tem muito nisso. Assim, tem muito impacto nisso. Os jovens com deficiência já não tem mais a... Tem oportunidade de não ter vergonha de quem são, né? E nós, familiares, adultos ou pessoas que estamos já num espaço de influência, precisamos dar voz e não invisibilizar e nem calar quando as pessoas com deficiência dizem o que de fato precisam, né? Então esse é meu ponto aqui sobre evolução. Temos um caminho pela frente, PH. Vou passar para o Almir, mas assim, né? A questão que você está falando da visibilização, né? Da luta política pelos direitos das pessoas, né? Acaba refletindo nisso, né? Não dá mais para ter um programa desse sem ter essa visibilização de todos os grupos que precisam ser representados. Mas aí é outra discussão também. Vou passar para o Almir como é que ele acha essa questão da evolução, se você entende que houve evolução ou não. Não tem dúvida, PH, que houve sim uma evolução para o movimento LGBT e para os outros movimentos mais vulneráveis, mas o que me preocupa nesse instante é que apesar das empresas estarem criando seus departamentos e contratando mais, né? Apesar de nós termos uma representação, esse ano nós temos duas deputadas federais trans, né? Pela primeira, temos um senador publicamente gay, ele se identifica como um homem gay. É que a gente percebe que o fundamentalismo, né? E as forças extremistas estão crescendo, houve avanço sim, mas o fundamentalismo também está crescendo, né? E as forças da outra direita também estão crescendo, estão muito fortes, né? Então, a gente está nesse impasse, né? Será que a gente sempre vai para a luta, né? Vai ter de resistir, de brigar e de... Mas sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, houve sim, houve avanços e eu estou muito feliz por isso. Tanto nas artes, né? Nós temos, pela primeira vez, já aconteceu o beijo gay nas novelas e na TV aberta. Muitos artistas se assumindo, né? Assumindo sua orientação. E podendo ser o mocinho da novela também, né? Também, né? A liberdade da existência, né? E todo mundo torcendo, né? Exatamente. Liberdade da existência. Tem coisa melhor do que isso, né? Exatamente. Mas acho que isso é o ônus, né? Aí, assim, gente... A gente sempre vai ter que ter um protagonista, né? Para puxar tudo isso, porque no movimento orgânico e natural, isso não iria acontecer. Então, assim, né? Infelizmente ou felizmente, a gente está sendo protagonista, só que aí a gente tem o bônus e tem o ônus também de ser o protagonista. É. E só o convite, né? Que o Sebrae está fazendo, só esse fórum de diversidade que está acontecendo, né? Isso é um avanço, né? É uma discussão aberta aí, né? E todo mundo está sendo convidado para vir, para falar, para... Então, está incrível a nossa luta. Ainda tem muito para avançar. Sem dúvida. Isso. Ah, eu acho que a gente... É como eu falei. A gente tem... A passos lentos, sim. A passos de formiguinha é quase, né? Formiguinha, mas formiguinha trabalha bem. De formiguinha faz formigueiro. Então, eu vejo que a gente tem, sim, alguns avanços. Eu acho que o que a gente não pode... Todo esse extremismo que vem avançando no país, eu acho que esse papel é de não sucumbir. Porque o ônus e o bônus, né? Na vida nada vem muito fácil. E eu costumo dizer que desistir, para mim, nunca foi uma opção. Do olho para a história. Minha história, a história da minha família, a história dos meus avós e tal. Nunca foi uma opção. Se essas pessoas tivessem desistido, eu não estaria aqui. E esse, para mim, é uma coisa que eu costumo falar no meu Sankofa. Eu costumo falar para todo mundo lembrar disso todo dia. Na hora que levantar, bater o cansaço. Porque a gente cansa, né? A gente precisa falar disso. Porque a gente tem que lidar todo dia com as agressões. E as ditas micro-agressões. Que não são micro. Porque agressão é agressão. É que a gente não pode... Não desista. Não desistir. Eu acho que o que fica para a gente é não desistir. Olhar para esses pequenos avanços. Vibrar pelas pequenas... Essas vitórias que a gente tem. De ter pessoas em todos os horários. Não é só uma novela das nove. Você vai na das seis, tem. Você vai na... Sabe? E aí a pessoa fala... Nossa, por que você está falando de novela? Porque é onde chega para o povo que não está na bolha. Porque a gente precisa lembrar todo dia aqui nesse país, né? Todo mundo que tem acesso à internet. Tem lugar que ainda é rádio. Tem lugar que não pega celular. Tem lugar que é uma antena coletiva. Consumir stream é caro. TV fechada é caro. Não, e detalhe. Amiga, tem lugar nesse país que é uma antena. Que só pega um canal de TV. Então... Ainda forma. A TV ainda forma a sociedade. A TV ainda forma a sociedade. Então ter essa pluralidade. Isso que a gente é. Que ser humano é diverso na trama é diverso, né? Acho que é o fundamental. É o passo que a gente deu de avanço. Poder falar isso num fórum, num Sebrae, gente. Tem noção do que é isso? E é importante. No momento em que a gente vê o fundamentalismo, principalmente aqui. Acontece falando de São Paulo. Numa crescente muito forte. Aliás, eu não sei se é uma crescente ou barulho muito forte. Porque carroça vazia faz muito barulho. Os antigos não falavam que carroça vazia faz um barulho absurdo. Porque tá vazia, tá tudo tremendo por dentro. Então, quanto mais juntos a gente tiver... Eu costumo falar assim, a gente precisa começar a pensar em estratégias juntos. Porque a gente precisa começar a quebrar essa onda que vem, sabe? Ou furar a onda, né? Como dizem os surfistas. Porque senão a gente... Não tem porquê, porque é tudo o que a gente fez, né? Então, acho que tem essa coisa de vamos seguir juntos e comemorar esses avanços. Não é o que a gente queria, gostaria ainda. Mas a gente avançou bastante. É. Eu costumo dizer uma coisa que é assim. É lógico que a gente sabe que a necessidade dessa mudança, ela tinha que ser nem sei quantos milhões de anos-luz, né? Mas assim, a gente precisa ser realista, né? Não acontece do dia pra noite, né? Como a Janda disse, são 524 anos de uma cultura escravocrata que a gente teve, que a gente aprendeu e que tá arraigado, né? E que a gente vem formando gerações e gerações assim, assim como a gente invisibilizou as pessoas com deficiência, assim como a gente invisibilizou a comunidade LGBT, os sêniores, e aí todos os outros grupos. A mudança não... A gente adoraria que fosse do dia pra noite. Mas eu acho que a gente precisa ser realista. Não vai acontecer do dia pra noite. Então, concordo com o Jando, com todos vocês. É vibrar pelo que a gente vem conseguindo e continuar. Não desistir, porque senão... Mas a gente não existe, né? É legado quando a gente decidiu levantar essa bandeira, é porque tá na gente. Não tem jeito. É o que eu falo. O militante, ele pode parar, né? Não, tô cansado, preciso cuidar da minha vida. Mas ele continua sendo militante. Sim. E uma hora, aquele brota de novo. Sabe? É isso. Vamos junto. Mas você levantou uma coisa importante também, né, Almir, que é assim, né? O que é ser militante? Eu vejo muito isso, né? O militante é você se informar, né? Você aprender a cada dia, né? E como a Janda disse, eu posso militar no meu grupo de quatro amigos, que nem a gente tá aqui, né? E se a gente conseguir aprender com quatro amigos, e aí eu sempre digo isso, porque eu também vim do mundo corporativo, a importância do mundo corporativo. Porque quando você trabalha numa grande empresa, às vezes você tem acesso a determinadas coisas que talvez você não tivesse se você não trabalhasse numa grande empresa. E você aprende muito, né? E quando você aprende, você leva isso pra sua casa. Você leva pra sua família, você leva pros seus filhos, você leva pros seus companheiros, pro seu grupo religioso, enfim. E se a gente conseguir mudar, ou pelo menos plantar essa sementinha num grupo de quatro, e aquilo vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, vai chegar uma hora que a sociedade vai parar e pensar de uma forma melhor, né? Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, mas acho que não dá pra gente excluir a importância que isso tem. É nos grupinhos pequenos que a gente vai fazendo que a sociedade vai acontecer. Então, a gente não pode desistir, né? Acho importante... Você falou em militância de uma coisa, num termo que as pessoas têm usado muito. Viu, Carol? Pra mim, então, executivo. Ah, mas fulano é muito ativista. Aí eu pergunto o que é ser ativista. Porque virou ser ativista, as pessoas te colocam hoje como um adjetivo pejorativo, né? O que é ser ativista? Que incomoda, né? O que é ser ativista? É a gente respeitar a existência do outro e gostar de estar do lado de gente ou vou morrer sendo ativista? Rogêndra, eu falo que é a chata do rolê. Eu virei a chata do rolê, né? Tem familiar que já nem chama mais. E entre ser a chata do rolê e ficar do lado do opressor, eu prefiro ser a chata do rolê. Bora! E se não fossem nós, pessoas como nós, não teríamos mudanças. É! Mas é muito questionado, sabe? Muito! Então... Olha... O que é ser muito ativista? É não admitir uma brincadeira? Isso é ser ativista? Então vamos morrer sendo ativista. É não aditir que a pessoa ativa. É criticar uma piada fora de olho. Puta, tá errado. Eu sou ativista. Vamos morrer sendo ativista. Eu falo que eu tiro férias do trabalho, mas não do propósito. Isso! Legal! A gente continua, a gente se mantém chata do rolê. Boa, boa! E esses dias... A gente falou de desistir aqui, né? Claro, penso em desistir todo ano. Eu sou empreendedora. Qual empreendedora que não pensa? E ainda eu resolvi... Deixou em vir a CLT. Resolvi empreender nesse tema, estão desafiadores, né? Mas olha... Esses dias eu tava lá no sofá. Sabe aquele dia que você tá mal, que você chora à toa? Você não conseguiu nem entender todo o caminhão que você tá carregando? Aí eu tava chorando, tava triste. Aí peguei o celular, veio a mensagem da Priscila Prigi, uma candidata com deficiência, e ela disse o seguinte... Se você estiver cansada... Foi essa a mensagem dela. Descanse e continua amanhã. Aí eu falei, pronto, bora! Deixa eu continuar. Era isso que eu tava precisando ouvir, né? É isso, não podemos. Porque se a gente transformar uma existência, a gente já tá... É isso, não dá pra desistir. Tem que continuar. Legal. Bom, a gente tá falando de mudança, né? E aí eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês. Quando começou todo esse movimento, né? Principalmente, a gente fala de mundo corporativo, não tem jeito, né? Mas eu lembro que lá no início a gente falava de diversidade. Aí depois mudou. Era diversidade e inclusão. Aí depois veio uma terceira palavra. Diversidade, inclusão e equidade. E aí hoje em dia mais uma palavra foi incorporada. Diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Queria perguntar pra vocês se vocês acham que isso também é um sinal de evolução do tema ou não. Eu começo? Eu começo. Você me imagina. Eu começo. Pra mim é diversidade e inclusão. E o resto faz parte. Então, o que eu penso? Equidade é a forma diferente de tratar as diferenças. Então, se a gente pensasse numa equação, pessoa diferente, com trata mais. Equidade. Diversidade mais. Equidade, que é o tratamento adequado. A gente tem a inclusão. E se eu tô incluída, eu pertenço. Então, assim, claro que quando a gente olha assim, pra um mundo corporativo, a gente tem, como eu disse, a exemplo da carreira da pessoa com deficiência. Pessoa que tá dentro da empresa, mas que não está incluída, porque ela não cresce. Certo? Então, ela é tratada com equidade no momento de entrada, não é tratada com equidade pro encarrenamento acontecer. Então, falta equidade aqui. Se ela não tá incluída, ela não está pertencente. O que que eu entendo do pertencimento? A Janda deu uma palavra aqui que ela falou, que é a existência, existir. Eu pensei em autenticidade, por isso que veio na minha cabeça. Existir de forma autêntica, mas não foi essa palavra que ela falou. É isso, assim, eu pertenceria isso. Eu seria exatamente quem eu sou. E que é o que a inclusão precisa, sabe? A minha equidade faz parte da equação, assim como o pertencimento faz parte da inclusão. Não sei se a agenda homem pode me ajudar a olhar conceitualmente diferente pra isso, assim. Estar incluída e estar sendo parte, pertencente. É, eu penso igual a você. Eu acho que a gente nova... Eu fico com medo quando a gente aumenta, principalmente nesse tema. Dificulta, né? Dificulta. Eu crio mais uma barreira. Porque aqui eu tô falando, a questão do precedecimento passa muito pelas questões do indivíduo se sentir seguro nesse lugar, nesse ambiente, ter aquele ambiente seguro, que é a inclusão. Porque você tá incluído é você fazer parte de. Essa é a minha visão, né? Então, eu acho que quando você inclui, a pessoa tá se sentindo incluída, ela pertence. Se eu for usar esse conceito matemático do pertence ou não pertence em um conjunto, eu não teria que falar de inclusão. Porque quando eu pularia pertencimento, eu tiraria a inclusão, né? Porque se eu... Aí eu vou trazer, gente, meu lado matemático pra história, meu lado financeiro, gostar de números e tudo mais. trazer esse conceito que a gente aprende lá nos... nos primeiros aninhos da escola, que é o conceito de conjunto, né? São conjunto A, conjunto B. Eu tenho lá a interseccionalidade e como pertence ou não pertence? Números primos. Pertence ou não pertence? Então, a gente consegue incluir um par dentro de um primo? Eu posso incluir. Eu mudo a teoria e incluo. E ele vai pertencer. A partir do momento que eu incluo, ele não pertence ao conjunto? Então, é só pra gente raciocinar, pra gente não tá levando... Tô fazendo aqui um conceito tão multifacional. Mas o que eu vejo é o seguinte. A gente precisa voltar... Criar um ambiente inclusivo dentro de uma organização é trabalhar as pessoas em todos os seus níveis. Na alta liderança, na média liderança, na base. Porque precisa ser um ambiente de respeito à existência do outro. Eu acho que esse é o grande ponto. É o respeito à existência do outro. Aí, quando você fala de diversidade, tem que ter equidade. Tem que ter o processo de equidade. A gente tá falando de igualdade. A gente tá falando de equidade, né? Processo seletivo diferenciado, num teste pra pessoa de baixa visão, pessoa que tem baixa audição. Por exemplo, pessoa que tem zero audição, ela não se vê em nada. Até na televisão. Ela não consegue assistir um programa. Ela não consegue interagir direto nas redes sociais. Tem que ter um aplicativo pra poder a pessoa estar ali. Então, tudo isso é importante pra gente falar. Mas eu não gostaria de pensar que inclusão... Pra mim, inclusão já cabe pertencimento. Igual você, Carol. E pertencer... Fala muito sobre lugar de fala. Então, você tem que ter... O grupo precisa escutar. Você tem que poder falar. O grupo tem que te escutar. E a sua ideia tem que ser validada. Então, pertencer é muito assim, sabe? Mas isso pra mim é inclusão, né? Você tá incluindo... Eu vejo igual. Pra mim tá dentro. Eu vou problemizar um pouco. Eu vou dar o que eu entendo E entendo o porquê que a palavra pertencimento veio colocada a sigla agora. É... Quem discute isso diz o seguinte, né? Ah, como a Janda disse... Ela é uma das poucas CEOs e conselheiras negras. Vamos simplificar. Ah, eu tenho a lei de cotas e tal. Então, eu trago uma pessoa negra pra trabalhar aqui Ou uma pessoa com deficiência pra trabalhar aqui. Mas ela é única. Enquanto é única, eu não tô pertencendo. Exato. Porque é diferente, vejam bem. É... Você... Ah, tu é empresa. Você que trabalha com isso. Vai contratar uma pessoa com deficiência. Mas todo mundo na unidade que ela vai trabalhar, ela é a única. Então, ela... O termo pertencimento veio por causa disso. É muito diferente se uma empresa que de fato quer ser inclusiva, Que quer trabalhar com equidade. Então, é lógico que vai ter que ter a protagonista. Alguém sempre vai ser o primeiro. Mas se depois a segunda pessoa que for contratada, ela for contratada ou pela lei de cotas, Ou porque a empresa tá trabalhando a equidade de gênero, etnia e tal. Então, é muito diferente você negro ser recebido por um par de trabalho. Que seja negro também. Opa! Você já vai ver um espelho ali. Eu não sou o único nessa empresa. Então, aí começa o sentido de pertencimento. Eu não estou sendo contratado só por uma questão de cotas. Eu pertenço a esse lugar porque tem mais pessoas como eu aqui. O sentido de pertencimento veio nesse quesito. De evitar o token. O que a gente chama no movimento negro de token. Isso. Mas aí é que tá. Na jornada de diversidade... Por isso que eu costumo falar que diversidade dentro da organização é uma jornada. Sempre vai ter o number one. Sim, sim. E aí, qual é... Entender qual é o compromisso da empresa real em trazer... Ter diversidade. Porque um não entra na estatística, gente. Sim. Um não entra. Então, geralmente, você tem ali um programa de ação afirmativa. Seja pra pessoas negras, seja pra mulheres, seja pra pessoas com deficiência. Tem um programa de ação afirmativa. Se aquilo existe... E vai existir outros. Quando a gente fala população LGBTQI, PN+, o que a gente vê no final do dia é as pessoas se sentindo confortáveis. Elas já estão lá. Eu tenho um amigo que é conselheiro. E ele falou. Eu só pude falar. Que era casado com um homem há alguns anos atrás. Cinco, seis anos atrás. Um jurista superfamoso. Ele fez só agora. Porque toda vez em reunião de conselho eu tinha que falar. O pessoal falando de família, de não sei o que. Nos intervalos. Então, a liber... Ele só sentiu a vontade. E não é que tinha outros, não. Mas no processo de jornada da conversa, do tema de diversidade, foi aquele que disse, não. Chegou aquele momento e disse, eu sou. Também. Então, é uma jornada. E eu acho isso. Que a gente tem que evitar o token. O token é estar atento aos movimentos de tokenismo. Da diversity washing, como diz a Liliane Rocha. Que é um termo que vale muito para isso. O pertencimento é o contraponto ao diversity washing. Acho que é isso. Eu, particularmente, não criaria um outro. Não inseriria uma outra letrinha. Mas eu inseriria como a gente combate o diversity washing. Porque um é o diversity washing. E botando um tempero nessa nossa conversa, eu acho que quanto mais termos forem agregados, Paulo e Janta, é porque está faltando alguma coisa, né? É porque a diversidade não está na sua totalidade. Então, já são quatro. Qualquer inclusão, diversidade... Diversidade e pertencimento. Equidade e pertencimento. Viram outros, sabe? Porque ainda não está assim por sempre. Até isso que a gente está falando. A gente está no meio de uma jornada, sabe? Viram outros, tá? Sim. Como LGBT, QI, APN... Exatamente. Essa briga da comunidade. Porque a letrinha não se sente... Representada. Representada, né? Em toda a sua totalidade nas outras. Então, vai se criando nessas letrinhas. Que é o mais, né? Sim. Que no movimento de paradas a gente usa a sigla LGBT+, que esse mais é. É isso. Viram outras, tá? Eu te entendo aqui. Você falando me traz uma experiência minha, né? PH. Que eu... A agenda sabe. Eu faço parte, circulo em alguns grupos de mulheres. É... A maior parte deles. Todos. Liderados por mulheres brancas. É... E eu sou eu. Só eu. É raro ter... É raro ter outra mulher com deficiência. Sim. É verdade. E alguns... Só tem eu e acabou. Agora, o da Ana Paula Padrão, por exemplo, eu gosto de falar dele. É... Cada ano ela me trouxe... Mais uma. Resposta às provocações que eu fazia. Então, no primeiro ano era só eu. No segundo era eu e mais duas. Agora eram sete. E no próximo vai ter mais. Então, aí eu me sinto pertencer. Porque é... A resistência também é mais difícil com solidão, né? Sim. Então, eu vejo a agenda com o grupo delas. Porque não é à toa que nesses movimentos de mulheres elas se unam. E vem... Tem o grupinho das mulheres negras daqui a pouco, né? Eu olho assim... Elas estão lá às sete, às oito. Ainda é pouco. Mas são sete, oito. Não é uma. E aí, se eu tivesse mais uma, eu também tava unida. Não tava sozinha. É... Porque a gente se vê só, né? Nesses ambientes. É... E a solidão... A solidão é uma coisa, assim, que... O esforço que eu preciso fazer pra mostrar que eu sou mulher e não sou só cadeirante é muito grande. Que é o esforço que vocês precisam fazer pra não mostrar que acabou a cor... Não sou resumida a cor da minha pele. É, e que a gente fala de outras coisas sem ser isso. Que isso também é um desafio. Que a gente não fala só dos nossos recortes. Que a gente tenha outros assuntos pra falar, né? A gente tem milhões de coisas, assim... As questões que nos atravessam, a gente não fala. Entendeu? A menopausa pra você vai vir. Por exemplo. A gente não fala sobre essas coisas. E aí, falando bem nesse lugar aqui, né? E quando você tá sozinha... E é outra coisa muito comum. É... A gente se aquilomba rapidinho, né? É. A gente se aquilomba rapidinho. E eu já tive... Quando eu sei que é o lugar que eu vou estar sozinha... E já... E acontece muito de ir pra lugares onde eu sou a única, literalmente. Não tem ninguém, assim. Você olha lá, você vê... Não, ninguém. Eu já vou com a... Assim... Já sei pra que lugar que eu tô indo. E aí, gente... Eu vou falar pra vocês que eu confesso que eu me preparo... Espiritualmente. Porque senão você... Ser engolido. Ser engolido. Me preparo, tipo... Pra lidar com todas as perguntas esdrúxulas que você ouve de vez em quando. Que as pessoas... São perguntas inocentes. Aí se você dá a resposta numa medida, né? Tipo... Vá por ele tá agressiva. Então... É. Às vezes eu deixo no vácuo. Então... Entendeu? Não entendi. Mas assim... A gente estar nesse lugar... É extremamente... É... É... É cansativo mesmo. A Carol tem razão. E eu vejo... A gente tá em vários grupos, né? Nós dois estamos em vários grupos. E a gente se olha assim e fala... Né? Tipo... Comunicação pelo olhar, né? É. Às vezes a gente tem... Mas a gente precisa estar. Um dia eu falei isso pra um grupo... Ah, mas eu fiz assim... A gente precisa estar. A gente precisa estar e a gente precisa trazer outros... Pegar o que nós estamos dizendo assim. Você não hackeia o sistema estando fora do sistema. Um dia me corrigiram... Ah, mas a hacke é coisa negativa. Não é não. Mas você precisa entender. Você só muda qualquer coisa quando você conhece a regra. Qual é o modo desoperante? O conceito da tecnologia do modo binário é o seguinte... Você tá entendendo onde é a brecha daquele sistema. E como conhecer como ele opera. Você só vai conseguir entrar na medida que você conhece. E aí na hora que você abre a porteira... Vem todo mundo. Mas às vezes precisa ser... Né? O boi de arresto ali. O boi de arrasto que vai ter. É o boi de piranha que o pessoal diz lá no Mato Grosso, né? Pra depois a boiada passar. Passar um, vai sangue. E isso me traz uma questão de... As pessoas que entram no mundo do trabalho. De diversas. Como nossa. Uma pessoa preta. Uma pessoa LGBT. Uma pessoa com deficiência. Ela entra tendo que saber o que ela tem que saber pra área dela. E ainda tendo que saber letrar e se blindar e se preparar emocionalmente. O esforço é imenso. Por isso que muita gente tem quebrado mentalmente. Por isso que muita gente tem quebrado mentalmente. Porque te quebra a cabeça. Chega uma hora que você não aguenta. São várias batalhas num dia só. Quebra. É, a gente tem que entregar, né? O cara é de tecnologia. Ele tem que entregar a tecnologia. E ainda tem que se posicionar na hora que tá sofrendo racismo. E ainda tem... Quebra. Só pra gente... Eu sei que o papo tá ótimo, mas a gente precisa finalizar. É, precisa. Mas assim... Eu acho que isso é avanço. E por isso que eu entendo o P do pertencimento. Entendeu? Porque que nem você falou. A gente tem que se posicionar. Mas de repente você tá lá num momento que você quer mandar, né? Mas às vezes você quer desabafar. Você vai desabafar com quem? Se ninguém te entende. Se não tem uma outra pessoa negra pra você contar o que aconteceu com você. Se não tem um outro LGBT. Não tem... Eu entendo também quando vocês falam que assim, não precisaria de tudo isso. Né? Poderia ser só a diversidade. Mas... Eu particularmente. Não pra criar polêmica. Mas eu entendo porque que vieram surgindo todas as outras letras. Assim como vieram surgindo todas as letras no movimento. Que o pessoal fala, né? Mas era GLS. Nossa, mas daqui a pouco vai ter o alfabeto inteiro? Vai. Eu ouvi isso de uma cliente do SEBRAE quando ela tava sendo atendida. Né? A pessoa falou, ah, eu não consigo falar todas as letras. E ela virou muito séria. E falou assim, mas você precisa aprender. Eu quero me sentir representada. Adorei. Entendeu? Então... Foi uma lição. Mas, gente, enfim, né? Assim, o papo tá ótimo e tal, mas a gente precisa finalizar, infelizmente. E aí, pra gente poder finalizar, eu queria perguntar pra cada um de vocês o que que vocês acham que ainda precisa ser feito pra que a gente tenha mais efetividade nesta questão da diversidade. Ou, pra polemizar, da diversidade, da inclusão, da equidade e do pertencimento. Bom, a gente tem que lembrar todos os dias que as empresas são feitas de pessoas e que as pessoas precisam ser transformadas. Que não é uma palestra por ano que muda uma mentalidade. Os temas precisam ser insistentes, presentes, constantes. Não estou defendendo a palestra todo dia, até porque palestra atinge um pedacinho da empresa só. É defender o negócio como um todo, sabe? Então, o nosso comercial, o que a gente faz na TV, na rádio, nas redes sociais precisa ser mais inclusivo. É o todo, assim. A presença no produto, em tudo. Se a gente não transformar as pessoas, a gente vai continuar avançando em pequenos passos e vamos continuar avançando pelas resistências que falamos aqui, que não desistimos. Não desistimos no quilombo, como disse a Janda. Não desistimos porque todo ano estamos lá na parada. Não desistimos. Não vamos desistir. Mas vamos avançar mais quando a gente começar a atingir, de fato, as pessoas. As pessoas precisam de transformação. E quando a gente acha que está fazendo uma transformação nossa para incluir o outro, a gente percebe que a nossa inclusão também acontece. Então, todo mundo tem os seus momentos de exclusões. Eu falo que dói mais ou menos, é verdade. Um é estrutural, o outro é privilégio. Mas eu fui mais excluída emocionalmente falando como líder e não como pessoa com deficiência. Uma história que eu lembro para contar, que eu chorei, que foi quando eu estava ali numa situação de liderança e me senti excluída pelo time. Então, todo mundo passa por exclusão. A gente tem que começar a ter contato mais com nossas emoções, não passar por cima. Que a gente aprendeu a engolir choro. Passar por cima e negligenciar situações de exclusão que, no fim das contas, todo mundo perde com isso. Para mim, o caminho são as pessoas. Nessa diversidade humana que a gente vive, nessa sociedade diversa. E quando as pessoas hoje estão cada vez mais extremistas e raivecidas. Eu acho que os grupos, as comunidades, os segmentos precisam começar a ocupar os espaços no mundo corporativo, no meio político. É isso. É uma luta constante. Não estamos no fim. Eu acho que a gente está no meio de um processo. A nossa luta vai continuar. A gente vai continuar resistindo. E todos nós falamos de avanços que houveram. Não tenho dúvida disso, mas eu acho que faz parte da jornada. Nós estamos no meio dessa jornada. Nossa. É os dois. É o que os dois falaram. Não tem muito o que... Eu já tinha falado sobre pessoas. Eu acho que não tem como a gente não pensar nessa questão de como provocar essas questões nas pessoas. E aí passa por N questões, mas eu acho que a representatividade, você falou importante. Eu acho que ter pessoas em todas as esferas, no privado, no público, isso ajuda a quem ainda não entendeu que essas pessoas existem. E eu estou falando muito de existência, porque tem também o caminho da invisibilização, que é muito cruel. Invisibilizar é uma coisa muito cruel e é sutil. Porque, aliás, a nossa tecnologia, isso é uma tecnologia nossa, tá? Ninguém no mundo tem uma tecnologia tão perfeita de exclusão como a no Brasil. E a gente não falou ainda de apagamento, né? Exato. A gente não tocou nisso, não tocamos nisso. Mas é uma tendência absurda. As pessoas contam nossas histórias de outra forma. Sim. Então, existir nesses espaços, além de continuar no processo de educação e transformação, porque se efetivamente, eu sempre falo, a gente tivesse uma postura... E aí vem uma questão cultural nossa, né? E acho que também tem isso. Se a gente tivesse a postura de outros povos, uma cultura de outros povos, a gente já tinha tido uma guerra civil nesse país. Eu falo desse lugar de população negra 56%. As barbaridades que todo dia acontecem, e os números que não param, já teriam a guerra civil. Faz tempo. Ninguém quer revirgança. Ninguém quer revanche quando fala de reparação histórica, de ocupar... Sabe? De ter espaço. Mas a gente tá falando de coexistir e existir. Juntos, entendeu? Acho que é muito isso. Acho que aí passa por pessoas, passa por isso. Que se a gente tivesse toda essa revolta toda, que acham que a gente tem, acho que a gente já tá com armas na mão. Faz tempo. Mas nunca aconteceu, né? É... Infelizmente, a gente vai ter que acabar, né? Ah, agora é a hora do... Tava bom. Tava bom demais, assim. Agradeço vocês estarem aqui, Carol, Almir, Jandaracy, né? Espero que quem esteja em casa tenha aproveitado e anotado muitas dicas aí no caderninho de vocês. Do que foi falado aqui. E se quiserem aprender um pouco mais sobre diversidade no empreendedorismo e nos negócios também. Eu tenho um convite, né? Pra vocês participarem do segundo Fórum de Diversidade, Empreendedorismo e Negócios. Que vai acontecer de 6 a 8 de dezembro. Com palestras presenciais e online. Pra quem quiser acompanhar presencialmente, as palestras do dia 6, que acontecerá aqui no auditório da sede do SEBRAE, da nossa unidade, na Vergueiro 1117. Nos dias 7 e 8, no Escritório Centro do SEBRAE São Paulo, na rua 24 de Maio, número 32, lá do ladinho do Teatro Municipal. Garanta sua inscrição, porque são poucas vagas, né? A gente vai colocar aqui embaixo o link da LP, pra que você possa entrar, verificar a programação e escolher as palestras que você quer assistir. A Almir estará palestrando, Jean Daracy estará palestrando. Carol teve no ano passado, mas esse ano vem a Ju, que é a sócia dela na Talent Senior. Dando um spoiler pra vocês verem também a importância, não foi com vocês que eu tava confusando que foi com a menina da outra unidade. Esse ano a gente entra com alguns outros temas que a gente acha importante também dentro da interseccionalidade. Então, dentro da pessoa com deficiência, a gente tá trazendo o nanismo, que é uma coisa que poucas pessoas falam. Sensacional. Dentro do tema mulheres, a gente tá trazendo a questão de corpos, né? Pessoas obesas que também estão aí, que são invisibilizadas. Então, dentro do fórum este ano vão ter pessoas falando sobre esses temas que a gente considera importante. A gente espera todos vocês lá, né? E agora uma última dica, acompanha os nossos perfis nas redes sociais, pra acompanhar as tendências e pros pequenos negócios e acompanhar os conteúdos e muitas dicas pra melhorar a gestão das micro e pequenas empresas. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado. Adorei. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.